Futebol! O Esporte Clube Democrata... Cadê Gabigol? Não, não tinha, né? Ele separou as trilhas todas só com o hino do Cruzeiro pra ganhar a Sul-Americana. Então é, o Democrata só ano que vem. Aê! O Esporte Clube Democrata foi convocado junto com os demais participantes para o Conselho Técnico do Campeonato Negro, conhecido popularmente como Arbitral. É, onde vai ser decidida aí algumas coisas, né? O evento está marcado para o dia 26 de novembro, às 15 horas, no Mineirão, quando ficarão definidos o regulamento e a tabela da competição. Em 2025, o Democrata vai disputar o Campeonato Mineiro pela quarta vez consecutiva e pela quadragésima vez na história. A Pantera, então, vai disputar a elite do estadual, né? Pela primeira vez foi em 1969, né? Pantera está entre os melhores do estado desde 2022, quando retornou do Módulo 2. A Pantera teve uma queda lá atrás, mas deu uma estabilizada, né, lá no Mineiro? Com, rapaz, poucas equipes no Brasil. Olha, vamos lá. Tem uma equipe que está até caindo para a Série C, lamentavelmente, né? Ponte Preta. Não, não só a Ponte, como a Ponte Guarani, os dois grandes times de Campinas. Tem um terceiro time lá, mas os dois maiores, Ponte Guarani, os dois caindo para a Série C. Não sei se vocês conhecem a torcida da Macaca, assim chamada a Ponte Preta. É uma das torcidas mais doentes do interior. Agora, junto com ela, está essa torcida apaixonada aí, ó, do Esporte Clube Democrata. Essa torcida é fera. Alô, PCR? Aqui é a PCR, fi. Tamo junto. Um abraço para a turma toda aí. E o Democrata, tomara que venha Cruzeiro, Atlético e América. Normalmente é intercalado, né? Quando vem um, vem outro. Não vem um, não vem outro. Não vem um, não vem outro. Uma vez veio o Hulk, dessa vez veio o Cruzeiro. Zé Ivaldo dando carrinho, querendo ver o Matheus Pereira jogar. É.